E aí pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo bem aí? Meu nome é Vander, Vander Vargem E seja bem-vindo ao meu canal aí no Rolê com o Vander Pra quem não é, quem tá chegando agora e não é inscrito Se inscreva aí pessoal Bom Estamos indo pra mais um Rolê hoje Estamos indo lá em Barra Bonita Pra quem conhece aqui da região aqui É uma cidadezinha famosa até Que tem uma eclusa Que dá pra passar de barco e tudo lá A gente fomos em... A gente fizemos esse passeio de barco Mas já faz uns tempinho já Faz uns 4 anos atrás 4, 5 anos atrás Mas é... A gente tá lá, indo lá pra mostrar pra vocês Acompanhem aí que vai tá bem legal pessoal E aí pessoal, voltamos aqui Chegamos no primeiro pedágio que paga 2,70 aqui Essa rodovia aqui tem Wi-Fi? Wi-Fi é pra você pedir socorro Ah é? É que eu vi o sinal, uma praca ali Ah entendi É pessoal, passamos aqui no primeiro pedágio Aqui que moto paga né Na verdade tem aquele ali na entrada da Castelo Branco Que tem um pedágio também Só que moto não paga Só que fica tipo 10km De distância um do outro cara Acho um absurdo isso aí Pô 10km cara Esse cara seguir reto aqui ó Tipo Trabalhar numa cidade vizinha Tem que pegar 4 pedágios por dia De carro cara Pô absurdo Vocês conseguem ver aí pessoal Esse caminhão tá andando de lado Tá torto essa última Essa última carreta dele Vixi Acho que é um caminhão de cana Tem muita plantação de cana Aqui nessa região lá Madeira, cana Tem pra caramba aqui Plantação de eucalipto Andamos até agora 34km Um pouquinho Nem rendeu ainda a viagem Por causa desses caminhão Deu no bom risco Atrapassar aqui na Faixa contínua né Que já viu já né Agora né Multinha pesada Isso aí Agora dá pra ir E nós vai Vamos ver Tá Bora É de cana mesmo É fechada Isso aí pessoal Vou respeitar a lei de trânsito Vou passar na faixa contínua não A multinha é pesada Isso aí pessoal Daqui a pouquinho a gente tá de volta Beleza 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 E aí pessoal Voltamos aqui Agora falta 25km pra chegar em Barra Bonita Estamos pertinho Essa região que é só cana de açúcar Cara Você olha de um lado o cana Você olha do outro cana Olha pra frente a cana de açúcar plantado Cara Região que tem muito cana de açúcar Perdei de vista Porque tem a usina aqui também Vamos ver se vai pra frente Dá pra ver Olha aqui ó Cana pra cá Cana desse lado aqui Só cana Quilômetros e quilômetros de cana Olha Cana Cana Tudo cana Tudo cana de açúcar Só cana É isso aí Daqui a pouquinho a gente volta Beleza E aí pessoal Beleza Voltamos aqui Estamos chegando aqui agora em Barra Bonita Na verdade aqui é Primeira cidade Aqui é Igarassu do Tietê Que é junto com Barra Bonita É um do lado da outra Travessou a ponte e já é Barra Bonita Aqui em Igarassu do Tietê Mora aquele rapaz que Que foi do De Titã 150 Saiu daqui Foi até o Alasca É bem conhecido na internet aí É o Diego Diego Diogo Se não me engano É o Diego Ele mora aqui em Igarassu Tem uma loja de Revedendora de moto Não sei se é dele ou ele é sócio Mas ele é daqui Olha aí Da ponte pra cá é Igarassu Da ponte pra lá é Barra Bonita Limite de município Olha o Rio Tietê aqui pessoal Estão passando por cima do Rio Tietê É Aqui ainda a água é limpa ainda Quer dizer é um pouco poluída Mas não é tanto né Vamos lá perto de São Paulo Ainda tem um pouco de poluição ainda Vamos pegar a entrada agora aqui Pra Barra Bonita Nós estamos fazendo condomínio aqui Vai ficar legal A última vez que eu vim aqui Não tinha nem nesse muro construído ainda Vem bastante pessoal da região aqui pessoal De moto aqui Fazer seus rolês Ah e tem um porto aqui Avenida do porto Oi Tá tanto assim não Cara Tô vendo um Corvette daqui É isso É Não tá tão ali ó Olha onde fica os barcos lá Onde fica os barcos Pra você pegar e pra você fazer o passeio Lá na inclusa Olha Olha um Corvette C06 Lindo hein Show de bola Eu fiz esse passeio Acho que foi em 2013 Não acho que foi em 2014 né Não lembro Acho que foi em 2013 que eu fiz o passeio Era 140 reais Pra mim e pra minha esposa Pro almoço em cruzo Aí você passa duas vezes Aí cruzo né Vai na ida Na volta E de volta Aí anda um pouco ali no Rio Tietê Para lá no Rio Tietê Almoça E depois volta É bem legal Eu não vou fazer esse passeio hoje Porque eu não sei Primeiro que eu não sei nem se tá funcionando Segundo também que deve tá Uns 200 reais hoje mais ou menos Eu acho que não tá funcionando não Não tá permitido né Olha a praça bonita ali mano Fizeram agora ali O chafariz tudo ali Olha o cartódromo Olha o cartódromo Olha o cartódromo Olha o cartódromo Está bem cheinho até Ah aqui nunca fica vazio né Sempre volta aqui Olha o Rio Tietê Olha o cartódromo Não pararam aqui É vai na ponte Tá faltando eles roçarem só aqui né Descendo roçar essas coisinhas aí Vamos lá mais pra frente Olha o barco na forma aquele ali Esse aqui mesmo Chumburi 2 Olha lá, tem até o salvo-ovido lá em cima Olha o outro aqui Olha o outro aqui Olha o outro aqui Olha ali, tem um museu, mas tá fechado também Olha aqui O porto A navegação tá aberta? Vamos ver se tá aberto o estacionamento ali Parar aqui pra estacionar aqui, mano Estacionar aqui, ó Sempre parar aqui mesmo Olha aí, pessoal, rua do porto, ó Que não fica os barcos, ó, pra você pegar e ir lá pra cruza E aí E aí São Marina Essa aí parece que era o mais caro que tinha na época, lembra? Olha a ponta de ferro ali, pessoal Essa ponta ali é antiga, hein? Deve passar por cima agora, ó Olha o rango, ó A marmitona A marmitona, 12 reais cada uma, ó Aí, ó Comer aonde? Comer aqui, ó Escondido, aí o barquinho, aí, ó Olha aí Trinta e quatro reais com mais duas coca Duas coca de lata Olha aí Um mocinho econômico Né, amor? Uhum E aí E aí, pessoal Voltamos Já almoçamos Estamos bem alimentados agora com aquela marmita Agora a gente vai seguir Pegar, passar a ponte aqui Olha aí Vamos pegar agora a pontinha Se não me engano é o nome Campos Sales Se não me engano Não tenho certeza Altura da ponte 2 metros 10 Baixinha Limite máximo É isso mesmo Ponte Campos Sales A estrutura toda de ferro Bem antiga Campos Sales 5 de março de 1915 Passando em cima do rio Tietê Ó Ó Ó os barcos lá Tudo lá Isso aí Top a pontinha Ponte Vitor Maneiro Qual que é? Marinheiro Uma coisa assim Show de bola Olha aí, pessoal Aqui é Igarassu do Tietê Aqui já é Igarassu Passou a ponte Passou o rio Tietê Já é Igarassu do Tietê Outra cidade Olha a igreja matriz aqui Nossa, bonita igreja aqui, né? Essa igreja que é bonita Essa igreja que é bonita Olha aí, pessoal Achei uma saída aqui Tinha meio perdido ali Tem até no final, ó Agora me achei aqui Ah, aquela hora, ó Eu tinha 80km por hora aqui o limite Pensei que eu tinha passado A mais, não é? É, 80km Então tá tranquilo aqui Então é isso aí, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Agradeço a todo mundo que assistiu até agora Muito obrigado E deixa seu like aí Se você gostou do vídeo Comente o que vocês acharam E quem não é inscrito Se inscreva aí, pessoal Pra dar aquela força pra gente, beleza? Então vai ficando por aqui Até o próximo rolê Até o próximo vídeo, pessoal Logo, logo a gente volta Falou! Fui!